Acho que estamos em live. Será que no YouTube já entrou? Eu acho que não. Dá um tempinho. Vou atualizar aqui. E estamos em live. Então, eu vou cumprimentar as pessoas que estão assistindo com boa noite a todas e todos. E cumprimentar também aqueles que vão acessar essa live depois. Bom dia, tarde ou noite, enfim. Meu nome é Cassiana. Eu estou representando o PET História aqui nessa conversa com o professor Otávio Luiz. E para quem não conhece, o PET é um programa de caráter federal. Ou seja, ele existe em todo o país. Diferentes caráteres de história, de outras matérias e interdisciplinar também. E assim, ele significa Programa de Educação Tutorial. Mas, apesar disso, ele não funciona só com Educação Tutorial. Ele parte da premissa de que ensino, pesquisa e extensão são indissociáveis entre si. Então, além da educação, a gente trabalha também envolvendo pesquisas e com a comunidade, que é a parte da extensão. Como, por exemplo, o curso de História do Brasil para estrangeiros. A gente está nas redes sociais também. Eu acho que os links para as redes sociais estão na descrição dos vídeos. Se vocês quiserem acompanhar nosso trabalho, enfim. Geralmente, a gente lança alguns patch sounds, por exemplo. Que são atividades nossas que a gente compila músicas e faz um pouco de um trabalho sobre contexto e análise dessas músicas. E elas têm temáticas específicas. Então, vão lá conferir, acompanhem a gente nas redes sociais, enfim. Agora que a gente já falou um pouquinho do patch. O Café com História é um evento tradicional do nosso grupo. E esse, com o Otávio, já estava programado para acontecer antes da quarentena. O que aconteceu foi que as medidas de isolamento social deram a nossa realidade. E a gente teve que se adaptar a ela. A gente não parou de produzir. A gente continua exercendo nossas atividades normalmente, com o cronograma. Mas, mesmo assim, a gente continua sofrendo pressões quanto aos nossos direitos e deveres enquanto patch. Então, eu agradeço muito. De verdade, é muito importante a presença de vocês nesse espaço virtual. Dada a importância das nossas atividades também chegarem para além dos muros. Seja da história ou da própria universidade. Graças a esse novo formato, então, de lives, a gente pôde contar com públicos que normalmente não podiam ser alcançados. Eu agradeço, então, de novo, a participação de vocês. E a gente começou um pouquinho antes das sete horas, para dar tempo do pessoal ir entrando. Mas eu já vi que tinha bastante gente esperando. Muito obrigada. Mas eu vou aproveitar para explicar sobre o funcionamento dos certificados, rapidinho. Porque todo evento, tradicionalmente, a gente permite esses certificados de horas. Para obtê-los, ainda dá tempo. Você precisa se inscrever no formulário que está na descrição do vídeo. E esperar a emissão do segundo, que a gente vai liberar ao longo da fala com o professor. E esse segundo formulário vai, então, confirmar a sua inscrição. E agora, deixa eu ver quantas pessoas... Eu não consigo ver quantas pessoas... Ah, já tem 50 pessoas assistindo. Então, já acho que dá para apresentar ao professor. Ele chama Otávio Luiz Vieira Pinto. Doutor em História Medieval e professor de História da África do nosso Departamento de História. Lá da Universidade Federal do Paraná. Atualmente, ele desenvolve uma pesquisa sobre a costa Suaíli. Que, para quem não conhece, vai aparecer nos vários mapas que ele vai trazer depois. E a pesquisa dele é intitulada A Era Suaíli em Contexto Global. Agência Histórica Africana e Contatos entre Oriente Médio e África. Do século VI ao XVI da Era Comum. Ele vai trabalhar nessa fala com os conceitos de narrativa histórica e valores coloniais. Ou como a historiografia criou e cria narrativas sobre a costa oriental da África. E transporta nessas narrativas, mesmo que para a pré-modernidade, alguns valores que são claramente pré-coloniais. E, antes de passar a palavra para o professor, finalmente, eu vou conversar um pouco com a galera que não é da história, que a gente viu que as inscrições variaram bastante de público. Porque essa é uma discussão com a qual a gente está habituada. Sobre como a história escrita está ligada com alguns valores coloniais inevitavelmente. Mas, enfim, em outras palavras, o que a gente escreve, a história escrita, nunca foi e nunca será neutra. Ela não pode ser neutra porque ela depende de muitas variantes. Quem escreve, a partir do que escreve, de onde e quando escreve, a qual o interesse serve, com qual objetivo, enfim, por aí vai. E, no caso de alguns territórios e temporalidades específicos, como a Ásia, a África ou a América Latina, a produção da história dá a entender algumas premissas que não são necessariamente fato histórico, mas resultado de anos de colonização e pensamento colonial. Então, para dar um exemplo mais concreto, se a gente for lembrar lá das nossas aulas de história do colégio e for analisar como os conteúdos eram apresentados para a gente ou como a gente estudava esses conteúdos, a gente vai chegar à conclusão de que pouco ou nada sabemos sobre a história da África, que, por sua vez, é um continente gigantesco que não pode ser tratado por um bloco. Os negros, quando aparecem na narrativa da história do Brasil, os são a partir da escravidão. E mesmo os povos originários, isso é, aqueles que habitavam as Américas antes da emissão colonial são apresentados a partir da chegada dos europeus. As divisões de períodos dizem respeito também ao ponto de vista europeu, então descobrimento, América pré-colombiana, Brasil pré-cabralino e as chamadas descolonizações da África, que nada mais foram do que processo de emancipação e independência, continuam a ser chamados pelo nome do ponto de vista europeu. Ou ainda, se a gente for além, o termo pelo qual nos habituamos a conhecer os negros historicamente escravos, como se eles fossem um produto, como se aquilo fosse tudo o que eles foram e toda a contribuição deles para a história fosse aquela, é uma visão extremamente colonial, mas se a gente for transferir de perspectiva e falar em escravizados, por exemplo, a coisa muda um pouco, porque a gente está falando de sujeitos que foram submetidos a essa condição e não eram inicialmente assim. A gente está falando disso em homenagem ao 13 de maio também, que é uma data super importante historicamente, vamos falar mais sobre isso depois. Mas, enfim, eu espero que, para quem não é da história, essa discussão tenha ficado um pouquinho mais clara. E se eu compliquei, eu peço desculpas. Com certeza, o professor compensará qualquer lacuna que tiver ficado e, posteriormente, a gente ainda vai poder conversar sobre isso, sobre o que tiver ficado de dúvida, na sessão dos comentários aqui do YouTube depois. A gente tem que lembrar que não tem pergunta boba, não tem pergunta ridícula, enfim, podem perguntar o que tiver ficado de dúvida realmente. E agora, sem mais delongas, eu posso passar a palavra para o professor Otávio Luiz e agradecer, em nome do PET, a presença, a atenção e a disposição em participar do evento. Obrigada, novamente, para quem está assistindo. E eu repito que os comentários vão estar aqui disponíveis ao longo de toda a fala, mas a gente vai selecioná-los e vai ter um espaço específico para eles depois da fala do professor. Professor, pode ficar à vontade, pode ficar com a palavra. Muito obrigada. Obrigado, Cassiana. Bom, em primeiro lugar, eu queria dar boa noite para todo mundo que está assistindo, que porventura vai assistir essa live em algum momento. Eu fico até um pouco assustado, porque a ideia original, como a Cassiana falou, é que o espaço do Café com História seja uma apresentação, geralmente, na própria UFPR, em que os professores ou os convidados falam sobre suas pesquisas e conversam com os alunos. E, repentinamente, a gente teve agora aqui um alcance muito maior, e eu, em primeiro lugar, agradeço imensamente esse convite e também quero dizer que é uma alegria ver que o Pet História da UFPR tem essa preocupação de se manter ativo e de procurar alternativas para que a gente possa dar prosseguimento a um espaço de debate acadêmico, mesmo quando parece que tudo vira de cabeça para baixo. Então, eu acho que esse espaço, no fim das contas, acaba sendo um pouco mais amplo, é bem interessante, eu sei que tem bastante gente assistindo, então, agradeço muito o convite e parabenizo essa iniciativa. Bom, vou falar um pouquinho do que vai ser a minha fala hoje à noite. Como a Cassiana falou, é uma apresentação geral do meu projeto de pesquisa atual, que tem a ver com a Era Suaíli e o espaço da África Suaíli, que é basicamente a costa oriental da África, eu vou falar um pouco mais disso à frente, em um contexto cosmopolita e global. Então, eu queria aproveitar e não só apresentar o que eu venho fazendo, como também propor algumas questões gerais que podem ser de interesse de qualquer um que pense em história da África, que tenha interesse em história da África, e que sirva também para a gente pensar como as narrativas históricas são construídas, como a gente consegue ver a maneira quase que ideológica com que o discurso histórico acaba se construindo e definindo as maneiras com que a gente entende o passado e o presente também. E eu sempre gosto de começar a falar desse espaço Suaíli contando basicamente uma anedota que demonstra qual é o local, ou qual foi o local durante muito tempo, da história da África no contexto historiográfico maior. Então, essa anedota se passa em uma fronteira tríplice, ali a fronteira entre a África do Sul, Botsuana e Zimbábue, bem na confluência dos rios Sashi e Limpopo. Nesse local, o que a gente tem é uma colina considerada sagrada há muitos séculos, chamada de Tavayadzi Pungue, que a gente acaba hoje chamando de Mapungubue. Em 1932, um fazendeiro chamado Van Gran, então um africaner, ele decide que ia pesquisar um pouco sobre as histórias orais desse passado sagrado da região, e ele vai atrás dessa colina. Então, ele encontra esse espaço que havia sido desabitado já fazia algum tempo, e ele resolve fazer uma escavação lá, e ele encontra vários objetos de ouro nessa colina. Um desses, o mais famoso, eu imagino que muita gente talvez já tenha tido contato com esse objeto, é o rinoceronte de ouro, tá? É um tesouro do século XI ou XII, é um rinocerontezinho desse tamanho, mas ele está junto de um contexto arqueológico material que demonstra que ali, já no século XI ou XII, havia uma sociedade complexa que deixou para trás todo esse material. Acontece que durante muitos anos, muitas décadas, na verdade, esse rinoceronte e a própria história de Mapugumbue acabou ficando esquecida por uma questão muito própria da história da África do Sul, que imagino que todo mundo conhece, que é o Apartheid. O Apartheid era uma política institucional, social, pública, de separação dos africanos e dos brancos dos negros da África do Sul, né? E essa divisão, ela envolvia questões de trabalho, questões econômicas, questões dos mais variados tipos, mas também implicava numa divisão ideológica, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que havia um consenso, uma espécie de consenso racial entre os africaners, de que os grupos Bantu, o grupo étnico-africano que compõe a parte sul do continente, havia chegado nesse espaço da África do Sul depois do século XVI. Então, a ideia é que havia uma tese de uma terra vazia, África do Sul seria uma terra inabitada, em que os holandeses e os britânicos haviam chegado, e só depois é que chegam os grupos Bantu, né? Acontece que os achados de Mapugumbue colocam um problema para essa teoria, mostrando que, pelo menos, já desde o século XI ou XII, haviam sociedades muito bem estabelecidas nessa região, e o rinoceronte acaba ficando esquecido na Universidade de Pretória durante décadas, né? Ele vai ganhar alguma fama somente em 1999, e aí, a partir desse ponto, ele passa, de fato, a ser um dos grandes símbolos de uma África pré-colonial. Aí começa a se discutir essa ideia de que haviam sociedades nesse espaço antes dos europeus, e que a África, a porção mais sul do continente, ela também tinha uma história que voltava muitos séculos, ou seja, uma história pré-colonial. Um apagamento semelhante ao de Mapugumbue é o que acontece com o Grande Zimbábue, tá? O Grande Zimbábue foi uma outra sociedade no século XII e XIII, provavelmente posterior e fundada pelos grupos que vieram de Mapugumbue, e ela consiste, para quem já viu imagens dela, em grandes fortificações de pedra, tá? Também ficou ali isolada no interior do atual Zimbábue durante algum tempo, até que no século XIX, um explorador, aqui mais uma imagem, né, dessas fortificações, no século XIX, um historiador, um arqueólogo chamado, um explorador, na verdade, chamado Carl Mauch, ele resolveu entrar, né, nos espaços interiores dessa África mais ao sul, para tentar encontrar sociedades que ele considerava sociedades da época bíblica, tá? E aí, quando ele chega no Grande Zimbábue, ele estabelece que essa civilização, ela não poderia ser africana, e ela deveria descender de algum outro grupo. Então, ele vai entender que esse espaço é o espaço da civilização de Ofir, tá? Uma civilização que aparece na Bíblia, enfim, nos contos do rei Salomão, e aí, depois, a Rhodes BSA, que foi a empreitada britânica de exploração e de mineração da Rodésia, na época, né, no final do século XIX, ela vai popularizar essa teoria de que os grupos ali do Vale do Zambese, que são, basicamente, esse espaço mais ao sul entre Angola e Moçambique, eles seriam, então, essa terra de Ofir, e eles não seriam um espaço propriamente africano, seria um espaço semita, enfim, a terra mítica de onde o Salomão recebia uma vez por ano marfim, macacos e pavões e assim por diante, né? E mesmo diante de algumas outras teorias, por exemplo, em 1905, um arqueólogo chamado David MacIver, ele propõe que, de fato, esse espaço tinha uma origem africana, mas essa teoria não ganha muito espaço, né? É muito mais interessante para os europeus desse momento de imperialismo europeu na África, pensarem que não pode haver sociedades africanas que sejam complexas e muito bem estabelecidas nesse espaço, né? Então, a todo momento se pensa quem fundou, né? Quem deu origem a essas civilizações perdidas que a gente encontra na porção mais sul do continente africano, né? Até porque uma coisa que é muito comum entre quem pensa a África pré-colonial é localizar certos espaços que definem historicamente o que vale a pena ser estudado ou não. Por exemplo, esses espaços do que a gente chama dos grandes reinos sudaneses e assim por diante são grandes impérios e, portanto, são localizados historicamente. Essas sociedades que parecem perdidas, digamos assim, elas são relegadas a um outro espaço, né? E eu gosto de trazer um pouco dessa informação das sociedades pré-coloniais do sul do continente africano porque a luta pelas origens desse grande Zimbábue ela é paradigmática porque ela revela um argumento corrente nos estudos africanos pré-coloniais. O de que mesmo antes da colonização houve colonização ou seja, houve uma colonização pré-europeia de porções centro-sul da África sul-saariana. Então, se não foram os europeus que chegaram lá foram os asiáticos ou foram os egípcios e assim por diante, né? Então, a gente tem, por exemplo, o norte da África que é reconhecidamente parte de uma de uma historiografia islâmica. Esses grandes reinos sudaneses como Mali, Songá e Gana são reconhecidos como impérios mais ou menos próximos daqueles impérios que a gente encontra na história antiga e medieval da Europa ou então também são considerados outros espaços políticos que possam de alguma maneira serem relacionados à modernidade europeia. Por exemplo, os reinos do Congo e de Monomotapa. Então, quando a gente começa a se aproximar do século XVI, a gente começa a ver alguns espaços se abrindo nas narrativas históricas criadas sobre os espaços africanos. Agora, quando a gente está falando de outros lugares, por exemplo, o Grande Zimbábue ou como a gente vai ver a costa Suaíle, a ideia é que deve ter acontecido algum tipo de colonização entre aspas estrangeira e medieval. Então, não é possível pensar que esses espaços tenham tido um desenvolvimento próprio. Então, a ideia é a seguinte, a historiografia vai eleger alguns espaços e algumas categorias de análise para privilegiar. Então, se vocês olharem esse mapa que está aqui na tela, é um mapa que a gente encontra pela internet mostrando os grandes espaços políticos da África pré-colonial. Então, pode ver que há uma concentração no norte, há uma concentração no ocidente, há alguns espaços soltos ali no centro-sul, mas a costa Suaíle, que é essa costa oriental, não tem nada, e há grandes espaços vazios, nesse meio. São vácuos históricos, porque as sociedades que se desenvolvem nesses lugares, como a gente vai ver, elas acabam não ganhando um espaço de protagonismo histórico. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui em diante. Então, a gente acaba tendo uma espécie de divisão entre história e pré-história para pensar como a historiografia, em especial ocidental, lida com a África. Então, há um arqueólogo chamado Thomas Huffman, que vai perceber que várias dessas sociedades sul-sarianas, elas são relegadas a uma pré-história. Então, a gente tem casos como Mapungubwe, Zimbábue, Bakuese, Bunyoro Kitara, todos esses espaços sofrem uma espécie de epistemicídio, o que isso quer dizer? Eles são apagados historicamente, porque eles são relegados a um espaço metodológico em que ser o protagonista significa ser primitivo. Então, a ideia que a gente está falando aqui é que a historiografia ocidental estabelece quando, como e onde um espaço africano pode ganhar o seu protagonismo sem ser considerado pré-histórico ou primitivo. Então, se a gente está falando do Império do Mali, que se configura como a gente imaginaria um império, ali a gente tem uma história e não uma pré-história. Mas se a gente está falando desses outros espaços que não deixam documentos escritos, mas deixam, obviamente, uma larga cultura material, a gente está falando de espaços pré-históricos. E claro que isso muito, muito beneficiou também o pensamento ideológico e político de como a Europa, em especial, via a África até uma boa parte do século XX. Contudo, trazendo agora a costa sua ilha, que eu já vou falar um pouquinho mais para esse argumento, a gente pode tentar evitar esses esquecimentos e procurar pistas que ajudem a gente a sair desse caminho epistemológico pré-estabelecido pela historiografia tradicional europeia da segunda metade do século XX em especial. Aqui eu trago um exemplo. A gente pode ver, por exemplo, que o Mapugumbu e o Zimbábue, eles faziam parte de uma rota muito agitada comercial que levava ouro, marfim e outros materiais da região aqui do Limpopo, então desse rio que passa pela parte sul do continente africano e do Zambese até uma ilha que fica na costa oriental chamada Kiwa-Kiswane. Na verdade, essa rota passa por toda a costa oriental, por lugares como Shibuene, Sofala, e chegava até lá em cima em Kiwa, Mafia, Zanzibar, Pemba e assim por diante. Então, o que isso quer dizer? Em primeiro lugar, quer dizer que a gente está olhando um espaço que não era isolado no meio do sul africano. Era um espaço que apesar de estar na parte mais interior do continente, claramente tinha ligações com cidades portuárias ali da costa oriental. Aqui eu tracei uma possibilidade de rota feita ali de Mapungubwe até a ilha de Kiwa-Kiswane. E aí, dali em diante, como a gente consegue ver nesse mapa, tudo que vinha desse interior africano passava a integrar um agitado comércio índico. Então, a gente pode imaginar que o ouro que vinha ali do Grande Zimbábue chegava em lugares como Kiwa-Kiswane ou Zanzibar e dali partia para o sul da Índia, para a Arábia, para o sudeste asiático, podia chegar inclusive até a China. Então, a gente está olhando uma sociedade que, apesar de eventualmente ser considerada pré-histórica, tinha algum tipo de ligação um pouco mais intensa com um mundo bastante cosmopolita dessas trocas índicas que eram extremamente agitadas até pelo menos o século XVI. Dali em diante, a gente passa a ter algumas transformações com o comércio atlântico, mas já dá para ver que há, algum tipo de integração. E é um pouco mais sobre isso que eu gostaria de falar mais detidamente aqui com vocês hoje. Então, a gente está aqui falando de Costa Suaíle, Costa Suaíle, o que é que significa Costa Suaíle? A Costa Suaíle é uma região da África, ali está como África Ocidental, mas é África Oriental, eu acho que eu abri a versão pré-correção aqui dos meus slides, mas é uma região da África Oriental, é a parte costeira, que inclui cidades portuárias que vão desde a Somália, passando pelo Quênia, pela Tanzânia e chegando no Moçambique. Então, aqui a gente consegue ver algumas dessas cidades portuárias, demarcando, então, esse espaço que a gente chama de Costa Suaíle. Já vou explicar também o que significa essa palavra Suaíle. Diante dessas sociedades formadas, a historiografia costumava chamar de cidades-estado, então, diante dessas cidades portuárias que vão estar ligadas tanto com o interior africano quanto com o mundo índico, a gente pode chegar num conceito definido como a Era Suaíle. Aqui tem uma imagem da parte arqueológica de Kiuak Siwani, mas o que é que significa essa Era Suaíle? A arqueóloga Stephanie Winnie Jones ela vai definir essa Era Suaíle como o período de florescimento de comunidades portuárias e cosmopolitas que são ligadas material e culturalmente tanto ao interior africano quanto ao mundo índico. Então, a imagem que a gente tem é a seguinte, em especial entre os séculos 6 e 16 a gente tem cidades que vão fazer a mediação comercial, cultural, enfim, entre vários espaços desse mundo pré-moderno. Tanto no interior da África, como por exemplo o Grande Zimbábue, quanto com partes exteriores à África, pensando ali todos esses espaços que estão ligados ao mundo índico. Então, essa costa sua ilha não é só um espaço, mas ela também demarca um período de integração muito, muito intensa fazendo parte dessas trocas índicas. Então, por séculos, esse dinamismo cultural particular foi desenvolvido e o que acontece com o século 16 para a gente não ter mais essa era sua ilha? a gente passa a ter a interferência do comércio índico primeiro de Portugal e depois de Oman. Então, Portugal e Oman inclusive vão passar algum tempo brigando pela hegemonia nesse espaço índico mais africano, enfim, indiano também. E aí depois a gente tem no século 20, por exemplo, a formação do mandato britânico de Tanganyika, que vai afetar a costa sua ilha politicamente, mas também historiograficamente. O que isso significa? Significa que a maneira de pensar a história desses espaços ela passa por um filtro e um desses filtros é a presença política colonial imperialista britânica em boa parte do oriente africano. Então, por exemplo, a partir de 1920 a gente tem esse maciço imperialismo britânico em quase toda a porção da oriental da África. A gente pode ver ali esses espaços que estão em vermelho. eu estou apontando para a tela, vocês obviamente não estão vendo, mas enfim, dá para entender que são esses espaços em vermelho. E essa presença que durou algumas décadas e que deixa obviamente influências para além dos anos 60 e 70, ela vai definir como a gente estuda essa costa sua ilha, mas vai definir em especial como a arqueologia da costa sua ilha é feita. Como eu comentei e vou comentar de novo, a gente não tem antes do século XVI uma documentação escrita feita nesses espaços específicos. A gente tem relatos de fora que eu vou comentar também, mas nada até o século XVI feito nesses espaços. Então, o que significa que há uma dependência bastante grande da arqueologia. E essa dependência da arqueologia ela vai se mostrar na maneira com que a gente vai pensar então e vai construir a narrativa desses espaços. E a partir daqui a gente já pode entender o que é que significa uma historiografia colonial trazendo elementos de pensamento colonial para um período do passado pré-colonial. Então, a gente tem, por exemplo, dois arqueólogos que a partir dos anos 50 e 60, o James Kirkman e o Neville Chittick, que vão elaborar um argumento para o surgimento da costa sua ilha, para as sociedades e para a cultura da costa sua ilha. Segundo eles, a origem desses espaços africanos estaria diretamente ligada a um processo de colonização árabe ou persa a partir dos séculos XVI e XVII. Então, a ideia, quando eles olham para a cultura material desses espaços, para os textos feitos em outros lugares é a de que em algum momento do século VI ou VII os persas vieram até esse espaço, colonizaram esse espaço e é por isso que essa costa sua ilha seria tão cosmopolita. Ela não poderia ser cosmopolita desse jeito sendo simplesmente Bantu, ou Nilote, que enfim, sendo africana. Ela deveria passar por um processo de interferência e influência política e ideológica cultural direta de um outro espaço. Obviamente que, já que a gente está falando de um período anterior ao século XVI, esse espaço não podia ser Europa, então deveria ser o mundo muçulmano. E aí a gente pode pensar também que elementos arqueológicos são esses, o que faz o Kirkman e o Titek pensarem que esse espaço tem influência especificamente persa. Bom, em primeiro lugar, o próprio nome com que os grupos se referem ao espaço sua ilha. O que significa sua ilha? sua ilha vem do árabe Sahil ou no plural Sawahil que significa exatamente costa. Então, o Sahel, que é uma região ali abaixo do Saara, também tem essa origem etimológica. Então, em primeiro lugar, o nome sua ilha, ele claramente tem uma influência do árabe e, nesse caso, não todo do persa, mas, enfim, desse mundo islâmico que se espalha por boa parte do mundo oriental, africano, enfim, a partir do século VII. Obviamente que não tem só isso, mas a gente pode pensar também na documentação e aqui eu destaco que esses são alguns dos documentos que eu uso no meu projeto de pesquisa. A gente tem, em especial, a partir do século XIX, vários textos que vão tentar narrar, textos feitos na própria costa sua ilha, que vão tentar narrar um pouco da história desses espaços. Então, o mais antigo deles, é uma exceção, uma regra, na verdade, é o Kitab al-Sua, a crônica de Kiwa, escrita em 1520. Há uma versão em português dessa crônica, escrita por portugueses, mas a gente tem cópias posteriores desse Kitab, livro em árabe, dessa crônica. Existe também, todas no século XIX, a crônica de Pate, a crônica de Mombasa, a crônica de Nazidia e o Kabar Lamu, que é a crônica de Lamu. O que são esses textos? Esses textos são textos escritos em língua, Kiswaili, mas escritos, a grafia deles é em Adjami. Adjami é uma versão da escrita árabe adaptada para línguas africanas. Então, a gente tem ali atrás desse slide tem uma imagem de um documento em Kiswaili, em Adjami Kiswaili, e boa parte desses textos falam de uma história mitológica, enfim, que diz o seguinte, em algum momento do passado, um príncipe persa veio, saiu da cidade de Xiraz e chegou na África. Ele veio com sete barcos ou doze barcos, enfim, mas o que a gente tem são textos e sua ilha falando que essas cidades portuárias, como, por exemplo, Zanzibar e Kiwa, foram fundadas por persas. Então, parece que a situação está resolvida, né? Os próprios textos e sua ilha vão trazer essa ideia de que a região foi fundada por persas. Não só isso, mas a gente também tem o termo Zand, que dá origem, por exemplo, à palavra Zanzibar. Em persa, Zand significa negro e os textos persas do século XII, XIII, XIV, enfim, se referem à costa sua ilha como Zand ou como Zangbar, que significa a costa dos negros e que dá nome depois à ilha de Zanzibar. Um outro termo que também aparece bastante nos documentos persas é Zangestan, que é o lugar dos negros, semelhante ao ára Bibilad al-Sudan, que significa a terra dos negros também. Então, a gente tem o termo sua ilha, os documentos escritos em Kisuaíli falando sobre uma colonização persa, a gente tem os termos que dão nome às cidades como Zanzibar vindo da língua persa, a língua Kisuaíli tem mais alguma centena de palavras náuticas que são importadas do persa, então, começa a ficar compreensível, por um lado, por que que esses arqueólogos estavam procurando elementos de cultura islâmica árabe ou persa na cultura material da costa Kisuaíli e pensando, então, que essa costa Kisuaíli tinha algum tipo de influência, de colonização, enfim, de fundação, inclusive, desses lugares. Agora, se a gente leva em consideração o peso que a língua que Kisuaíli tem para a África hoje, o peso que a cultura Kisuaíli tem para a África hoje, e pensando as implicações que a história Kisuaíli tem para a história da África, a gente viu, por exemplo, as relações com o Grande Zimbábue, as relações com o Mundo Índico, talvez não seja justo imediatamente comprar essa ideia de que esses espaços são de origem árabe ou persa, é justo que a gente entenda que uma boa parte da África Sul-saariana ela dependa para o seu desenvolvimento da Ásia ou da África, então a pergunta que fica é a história da África precisa ser vista como uma anexa da história de outros lugares? Obviamente que a nossa resposta é não, e eu queria falar um pouquinho do porquê que a gente pode pensar que não. Então, em primeiro lugar, se a gente olha para espaços sul-saarianos na antiguidade, a gente consegue já começar a estabelecer argumentos e percepções que derrubem essa ideia de uma anexação histórica a outros espaços. Então, por exemplo, a cultura Nock da Nigéria, aqui tem nessa imagem um exemplo de uma escultura Nock, ela se desenvolve já no segundo milênio antes da era comum, e a partir dos traços arqueológicos dessa cultura, a gente consegue ver um grande dinamismo e uma complexa organização social se estendendo por boa parte, nesse caso aqui, do ocidente africano. A gente também sabe, por exemplo, que nesse segundo milênio, a partir de alguma documentação egípcia, a gente tem relatos de lugares como, por exemplo, a terra de Punt. Então, essa imagem que está aparecendo é um pedacinho de um mural na tumba da faraó Hachepsut mostrando a rainha de Punt. Punt era um reino não egípcio que ficava ao sul. Muita gente acha que ficava em algum lugar do chifre da África, no que hoje é o Djibouti ou a Eritreia. Ou seja, a gente está vendo aqui no primeiro milênio, no segundo milênio antes da era comum, relatos de sociedades travando contato diplomático com o Egito que estavam logo ao norte da costa sua ilha. Não só isso, mas se a gente for até o século primeiro, já da nossa era, a gente encontra um documento grego chamado Périplo do Mar Eritreu. Esse Périplo do Mar Eritreu vai descrever os caminhos e as cidades que um marinheiro grego passava se fizesse esse Périplo através do mar africano, enfim, do mar índico. E quando a gente olha as cidades que são descritas nesse Périplo, a gente consegue ver alguns pontos bem interessantes. A gente já consegue ver, por exemplo, paradas gregas em Sofala descendo até um lugar chamado Rapta. A gente não sabe aonde fica Rapta, não sabemos ao certo que lugar da costa sua ilha é esse, mas tudo indica que ficava não muito longe de Madagascar. Ou seja, haviam navegações gregas chegando nessa região bastante ao sul da costa, chamada pelos romanos de Asânia. A gente passa para a cultura material, por exemplo, a gente começa a ver também outros elementos que apontam para essas presenças. Então, essas moedas aqui, por exemplo, foram encontradas em Wetch, é um lugar da ilha de Pemba, e essas moedas fazem parte de um tesouro chamado Ntambu Emku. Essas moedas são moedas árabes e persas, pré e, entre aspas, pós-islâmicas, e foram encontradas junto com uma série de outros achados arqueológicos. Isso prova que houve presença estrangeira? Bom, sim e não, mas talvez a julgar pela quantidade de documentação que a gente consegue ver de outros lugares também, isso mostra que havia, na verdade, contato e integração. Por exemplo, a gente tem achados de porcelana chinesa que são vistos na costa sua ilha, a gente tem moedas romanas também, enfim, há uma série de achados de outros lugares nesses espaços. A maneira com que eles são encontrados e o espaçamento temporal com que a gente encontra esses achados aponta muito mais para contatos comerciais do que para colonizações. A gente tem coisas desde do mundo romano até o mundo chinês. Isso bate com aquilo que a gente falava sobre os contatos que se travam ali no mundo índico. Então, a gente já consegue ver que existem possibilidades de pensar a costa sua ilha para além dessa ideia de uma colonização. No fundo, o que a gente tem olhando em especial depois para era sua ilha em maior ou menor medida são porções de uma África Oriental que são integradas a largos movimentos hemisferiais partindo já desde um passado remoto. Então, as transformações dessa cultura sua ilha ao longo do tempo vão mostrar uma sociedade que é cosmopolita e integrada. Muito mais do que anexa, ela é sim parte de um mundo amplo. É uma sociedade cosmopolita que integra, que não só se integra ao mundo índico, mas que também integra a esse mundo índico via mediação contatos com o próprio interior africano. Então, por que a gente tem de maneira tão difundida essa tese de uma colonização persa estrangeira? Para além daquilo que eu já falei da documentação, a gente pode pensar em alguns elementos. E eu já vou explicar por que esses elementos são importantes. Em primeiro lugar, a falta de documentação escrita anterior, por exemplo, ao século XVI. O fato de que a gente tem textos persas no século IX, X, X, XI falando dessa costa, mas não textos dessa costa falando de si mesma, mas sim que vão aparecer lá no século XIX dizendo fomos fundados por persas, acaba influenciando de duas maneiras, então, o pensamento historiográfico ocidental. Por um lado, não há escrita, então a gente sabe que, classicamente falando, a falta de escrita indica uma espécie de pré-história, mas também quando surgem documentos escritos, a gente passa a ter o quê? A clara influência persa descrita naquelas narrativas. E aí entram as influências da sociedade sua ilha contemporânea. A gente tem, por exemplo, esses grupos em Zanzibar, em especial, que se chamam de grupos tirase. São grupos que falam que eles descendem dos persas e assim por diante. Ou seja, existe, claro, um uso político, e aí a gente poderia conversar sobre Costa Suaíli contemporânea para entender isso melhor, mas existem usos políticos de um passado estrangeiro para certos grupos de Zanzibar, de Kio, enfim, de outras ilhas dessa Costa Suaíli. E, por fim, obviamente, a gente tem os moldes ocidentais de se fazer história. E são eles que vão definir essas cargas colonizantes para uma história pré-colonial. Então, a gente acaba tendo uma espécie de debate entre maneiras de se pensar o passado africano, mas sempre a partir de uma gênese e nunca a partir de um desenvolvimento. Então, eu destaco, por exemplo, eu já falei do James Kirkman e do Neville Chittick, pensando a influência desses tirase, ou seja, a possível influência de uma colonização persa na fundação do mundo sua ilha. Mas aí, do outro lado, a gente tem alguns outros arqueólogos chefiados, por exemplo, por James de Verallen, que traz uma teoria chamada Teoria de Xunguaia. A Teoria de Xunguaia diz que havia em algum momento do século IV, V, enfim, até o século IX, um grande império africano no centro-sul chamado Xunguaia e, a partir desse império, vários outros espaços teriam se formados. É uma espécie de nativismo africano que coloca o desenvolvimento das, entre aspas, cidades-estados sua ilha dentro de uma narrativa imperial africana. Qual é o problema dessa ideia? O problema é que, mesmo fugindo da influência estrangeira, se tem uma influência das categorias históricas aplicadas ao Ocidente. Então, a todo momento, tem que se pensar em grandes impérios, em gênesia imperial, e, veja, pensar esse nativismo de maneira simples exclui também as possibilidades de desenvolvimento histórico. Reafirma, tão somente, uma gênese marcada que explica algo que a gente não conhece. E é por isso que aí é bom se voltar às arqueólogas de novo, a Stephanie Winnie Jones e a Adria LaViolette, que vão falar que, na verdade, a costa sua ilha é estabelecida por sociedades cosmopolitas e híbridas. Ou seja, é possível pensar origens locais das mais variadas, lentas ou rápidas, mas que sofrem, como qualquer outro espaço, também influências externas. Então, influenciam internamente, são influenciadas externamente, ou talvez até influenciem externamente e assim por diante. Ou seja, a gente tem aqui uma visão um pouco mais flexível e crítica e crítica dessas sociedades. Pensar em maneira de cosmopolitanismos e de hibridismos e não como nativismos islâmicos ou simplesmente esses nativismos africanos. Então, mesmo o Xunguaia propõe uma gênese imperial. Então, o rompimento com essas ideias é muito interessante. E aí, a gente tem, a partir disso, a possibilidade de pensar alguns dos problemas principais que estão na leitura e na escrita da história feita fora da África, obviamente, mas pensando uma África pré-colonial. Basicamente, o que eu quero dizer com isso é que parece que é comum a gente ver, então, historiadores e historiadoras comprando, entre aspas, um pouco da narrativa das fontes. Ou seja, se as fontes do século XIX falam fomos fundados por persas, automaticamente, se exclui a crítica documental do momento que foram escritas para comprar essa ideia como se ela fosse atemporal. E, por outro lado, também existe essa lógica pré-concebida historiográfica, ou seja, moldes que vão tentar dizer o seguinte, é preciso haver um império para poder definir esses espaços. Se não tem império naqueles moldes que a gente já conhece, não tem sociedade. E aí, a gente, então, pode tentar pensar essas fontes, por exemplo, a própria documentação do século XIX de maneira independente, se voltando para categorias que não vêm da historiografia ocidental, mas que vêm do pensamento, em especial, pós-colonial africano. A gente tem, por exemplo, o Rampateba, falando da tradição viva, que ajuda a gente a pensar maneiras de rever a temporalidade da documentação sua ili, e tentar levar em consideração alguns elementos da oralidade própria desses espaços. Então, eu vou dar um exemplo. Ninguém vai dizer que os romanos são de origem troiana simplesmente porque a gente encontra isso escrito na Eneida. Ninguém vai dizer que os francos no século VI são descendentes também dos troianos porque a gente encontra isso em textos dessa região. A gente vai tornar isso crítico levando em consideração elementos específicos dessas sociedades. isso não é feito em vários espaços da África pela historiografia ocidental. Então, se a fonte diz príncipes de Shiraz, a gente leva em consideração ao pé da letra príncipes de Shiraz. E para fazer essa crítica interna, pensar temporalidades e oralidades variadas, elas são interessantes para a gente conseguir tornar mais crítico esse pensamento. Então, também, pensando a oralidade, a gente consegue ver que a gente tem aqui espaço e se abrindo para pensar a falta de texto escrito, inclusive. Os textos suaíli são escritos sob influência externa, mas eles não trazem simplesmente essa influência externa, trazem também questões de oralidade. E por isso, isso precisa ser levado em consideração. Um outro ponto fundamental, obviamente, é pensar a ideia de um slum tipicamente africano. nesse caso, a gente pode usar a ideia de biblioteca islâmica dos Manekanê. Ele propõe, de maneira, aqui eu estou colocando de maneira muito geral, uma ideia de que o slum se adapta aos espaços africanos. E não são os espaços africanos que necessariamente se adaptam ao slum tão somente. Se a gente pensar de novo naquele hibridismo que eu comentei, há uma construção nova, específica aqui nesses espaços. Ou seja, a África cria sua própria biblioteca islâmica, sua própria forma de ver a história islâmica. Isso significa que quando a gente pensa, por exemplo, a fundação persa, a gente não precisa pensar literalmente em fundação política, mas a gente pode pensar uma tentativa dos novos espaços islâmicos da costa sua ilha de se ligarem de uma maneira ou de outra a um mundo islâmico que não é africano. É uma relação de troca, é uma relação de legitimação, é uma ligação que não é só política, mas ela é religiosa. Então, a presença persa pode ser entendida dessa forma na documentação. E essa leitura crítica, inclusive, foi tão intensa nos anos 50, 60 e 70, que mesmo a arquitetura muito típica sua ilha foi dita como uma arquitetura entre aspas islâmica, ou seja, uma arquitetura árabe ou persa. E, na verdade, depois, a partir dos anos 80, várias outras pesquisas arqueológicas começam a mostrar que existe muito mais do que isso, não são arquiteturas islâmicas, enfim. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando a gente lê ali o príncipe persa vindo de fora e chegando na costa sua ilha, a gente não está vendo uma ligação política, a gente está vendo uma ligação religiosa, uma ligação que coloca a África num mundo amplo de uma religião que, enfim, isso seria tema para uma outra fala, mas para uma religião que durante muito tempo é estabelecida como uma religião árabe e depois persa. Então, quer dizer, faz sentido pensar que essa biblioteca islâmica africana ela vai buscar elementos que a conectem ao mundo amplo exatamente como era a costa sua ilha em termos materiais e comerciais. E não é à toa que há um conceito que eu gosto bastante chamado de islã de monções. Então, imaginem aqui o mundo índico e peguem as costas dos países e continentes que formam esse mundo índico e pensem que o mundo índico passa a servir como estrada. Existe um islã muito específico, um islã levado por comerciantes e navegadores que se espalha de maneiras específicas por esses ambientes. Isso, claro, influencia também a costa sua ilha. Então, todos eles vão compartilhar algumas histórias, alguns elementos e aí a gente começa a entender então de onde vêm essas histórias. Não há razão para a gente simplesmente levar elas acriticamente para a nossa compreensão. E por fim, a gente tem que pensar o dinamismo em si. E aqui eu trago o grande clássico do pensamento filosófico africano contemporâneo que é o Achille Mbembe. Um conceito muito caro a ele que não é ele que cria mas enfim que ele populariza é o afropolitanismo. É a ideia de que enquanto a gente olha para a história medieval, por exemplo, europeia, a história está ligada nos espaços sedentários, digamos assim, nos espaços físicos dos reinos e dos impérios. não é à toa que a gente sempre está pensando em termos de fronteiras, de exércitos e assim por diante. Então, a história da França, por exemplo, passa pelo Império Romano, pelo Reino Franco e sempre esteve ali naquele espaço específico do que hoje é a França. Quando a gente quer pensar a realidade de outros espaços históricos, a gente precisa levar em consideração outros elementos. No caso, em especial da Costa Suaíle, um elemento fundamental é o cosmopolitanismo, ou seja, é o grande movimento cultural, político, ideológico que conecta e que torna esse espaço africano um espaço plural. E aí, cabe a gente pensar o afropolitanismo específico do Mbembe. Eu vou ler aqui um trechinho de uma fala dele que eu acho que define muito bem o que eu quero dizer com essa movimentação. Visto da África, o fenômeno dos mundos em movimento tem pelo menos dois lados. Aquele da dispersão e aquele da imersão. de fato, a história pré-colonial das sociedades africanas foi uma história de povos em movimento perpétuo pelo continente. É uma história de culturas que colidem, tomadas no turbilhão da guerra, da invasão, da migração, dos casamentos, uma história de várias ligações que nós fizemos nossas, de técnicas que nós trocamos e de bens que comercializamos. A história cultural do continente é pouco entendida fora do paradigma do itinerante, da mobilidade e do desterro. Ou seja, eu acho que isso define muito bem. Não há como a gente começar a falar de história pré-colonial sua ilha sem levar em consideração esse movimento. A realidade do que a gente pensa em termos de historiografia está no movimento e na mobilidade e não na fixação de reinos e fronteiras. Então, quando a gente está vendo... O que isso quer dizer? Eu vou tentar trazer um passo para trás. Isso quer dizer que quando a gente está olhando para essas teorias de que houve uma colonização persa, a gente está olhando para o seguinte, para um pensamento historiográfico que, em primeiro lugar, trabalha com termos de grandes estruturas políticas. Então, os persas, um império, um reino, um mundo islâmico que vai se espalhando. Não há movimento. Há conquista, espalhamento e colonização. Acontece que, saindo do espaço da Europa, a realidade é outra e a gente pode não estar lidando com esse mesmo tipo de interpretação. Então, o afropolitanismo ajuda a gente a pensar que é no movimento interno e externo que tem a criação de uma identidade. Então, a Costa Suaíli ser uma costa que marca culturas comerciais, por exemplo, define uma cultura própria, porque está em movimento com o mundo externo índico, mas também com o mundo interno ali do Grande Zimbábue e assim por diante depois de vários outros espaços. Então, é nesse movimento interno e externo, é no movimento que a gente pode pensar a construção de uma história da África pré-colonial. A gente pode pensar a história dinâmica de sociedades e não, como é o caso de boa parte da história pré-moderna europeia, a história da estática dos impérios. Porque quando a gente está buscando a história a partir dos moldes ocidentais, como eu comentei, a gente está buscando por influência educacional, epistemológica, enfim, uma história sedentária marcada por conquista e triunfo, guerra e derrota. Então, quando a gente não encontra grandes impérios, não encontra esses grandes generais, não encontra a singularidade de personagens, uma coisa muito cara à filosofia da história dos séculos 17 e 18, por exemplo, a gente tem um senso de carência, se está acostumado com essa epistemologia ocidentalizante. E quando gera esse senso de carência histórica, que a gente pensa, cadê o império? Cadê o rei? A gente tem o quê? Uma história que se relega à pré-história. Então, se a gente voltar, eu não vou voltar agora porque senão eu vou me perder aqui, mas acho que eu posso. Se a gente volta, por exemplo, para essa imagem aqui, que eu havia mostrado no começo, aqui, acho que essa imagem muita gente conhece. Ela vem de um atlas chamado Atlas Catalão, feito no século XIII ou XIV, e esse personagem específico que está nessa imagem é o Mansa Musa. O Mansa Musa foi um dos grandes imperadores do Mali. Ou seja, a gente tem aqui um império em que a gente imagina fronteiras e um nome específico para um imperador muito poderoso. Nesse momento, os reinos sudaneses são aceitos na narrativa histórica ocidental. Se a gente não tem um rei como esse ou fronteiras imaginadas, a gente coloca na pré-história. E é isso que a historiografia faz constantemente com os espaços pré-coloniais justamente porque não compreende as possibilidades de afro-politanismo. Vou voltar aqui para o nosso Ximbebê. Porque não compreende a implicação metodológica de pensar o dinamismo social para a construção desses espaços. Então, o que a gente espera quando a gente está imerso numa história tradicional, ocidentalizante, enfim, europeia, a gente está esperando que a história tenha texto escrito, que a história tenha bandeira, que a história tenha exército, e, acima de tudo, que a história tenha elementos claros de dominação e colonização. Não é à toa que o Império Romano é tão fundamental para se pensar a Europa. É um império que, enfim, que demonstra claros elementos que compõem o pensamento imperialista. Então, a gente pode pensar de uma certa maneira, e aqui eu estou sendo bem genérico, mas a gente pode pensar de uma certa maneira que existe uma lógica colonial que marca o nosso pensamento histórico moderno, a nossa história moderna, e a narrativa que a gente vai aplicar para historiografias. Então, a gente tem moldes coloniais que vão transformar qualquer história pré-colonial e que fuja a esses moldes numa história confusa, enevoada, misteriosa, e assim por diante. Então, quando a gente pensa a história da costa Suaíli, quando a gente pensa esse mundo Suaíli, a gente está vendo uma sociedade plural, politicamente pulverizada, eu quero dizer, existem vários espaços que não são unidos politicamente, é uma sociedade cosmopolita, de tradição oral, e atrelada a um contexto que, até hoje, pouca gente que trabalha com história pré-moderna gosta de admitir que existe, que é o mundo índico. A gente está acostumado, para quem lida, por exemplo, com movimentos globais, a pensar em Rota da Seda, mas o mundo índico é tão mais fundamental que a chamada Rota da Seda. E a África faz parte desse mundo, a África Suaíli em especial. Então, pela formação que a gente recebe e pela formação que a historiografia costuma ter, a gente não tem as ferramentas para lidar decentemente com sociedades desse tipo, plurais, cosmopolitas, pulverizadas e pré-coloniais, obviamente. E aí, para conseguir dar sentido epistemológico, enfim, para conseguir compreender o que é essa história difusa, a historiografia tenta encaixar esse mundo Suaíli em moldes prévios. E quais são esses moldes prévios? são os moldes da colonização, são tipologias colonizantes. E aí, então, a gente, claro, vai ver que um espaço como a Costa Suaíli precisa estar atrelado a uma história colonial. Isso acontece, aqui um breve parênteses, obviamente, não só com a Costa Suaíli, mas também com vários outros espaços pré-coloniais africanos. Quando a gente pensa, por exemplo, em Império do Mali, se vocês colocarem no Google Imagens Império do Mali, uma das primeiras coisas que vai aparecer são mapas tentando definir aonde estão as fronteiras do Império do Mali. Bom, essas fronteiras não existem, porque a fronteira não faz parte da lógica política desses espaços. Inclusive, o próprio termo Império do Mali leva a gente a pensar no quê? No Império ou os moldes do Império Romano, por exemplo. A gente poderia chamar esse espaço de Mandancurufaba, que implica em políticas próprias, em lógicas próprias e assim por diante. Mas a gente tenta atrelar esses espaços entre aspas desconhecidos a espaços que a gente conheça. Ou seja, a espaços de interpretação que façam algum sentido. Infelizmente, esse sentido é constantemente colonizante. Então, é por isso que a natureza dessas sociedades portuárias do leste africano foi transformada por essa historiografia em um receptáculo de colonizações externas. Persa, depois árabe, depois portuguesa, depois homane, depois inglesa. E assim, a gente está constantemente vendo o passado pré-colonial sendo encaixado, como eu comentava, nessa tipologia colonial. Obviamente que como essa fala é uma fala um pouco mais geral de apresentação, eu não trago necessariamente respostas mais específicas para o que a gente pode fazer a partir daqui. Ainda que, obviamente, eu espero que ao final dessa primeira parte do meu projeto eu já tenha algumas dessas respostas para oferecer. Mas eu queria chamar a atenção pelo menos a maneira com que a gente pode pensar uma África antes das colonizações. Em especial, porque como já foi dito no começo, a gente pouco sabe da história da África e geralmente atrela ela a outros contextos históricos, seja a Europa, enfim. Só que quando a gente se volta para uma África pré-colonial, a gente tem a chance finalmente de ver alguns elementos que não são atrelados politicamente, ideologicamente a outros espaços. E quando a gente finalmente tem essa chance, a gente ainda se ancora em uma astrografia que não nos permite fazer isso de verdade. E isso aconteceu durante muitas décadas com o estudo da Costa Suaíli, que talvez seja um exemplo muito interessante disso. Porque ao contrário do que a gente imagina, a gente tem já no século VI, um espaço africano bastante cosmopolita, integrado e que protagoniza a sua própria história dentro dessas abordagens que são muito mais amplas e muito mais globais. então eu acho que ajuda a pensar esses elementos ajudam a gente não só a olhar para a história pré-colonial da África, como a olhar com olhos mais críticos a historiografia que fala sobre esses espaços pré-coloniais, em especial os reinos sudaneses, por exemplo, mas também ajuda a gente a pensar a nossa própria historiografia. ou seja, quais são os elementos que compõem a nossa visão do passado e fica bastante evidente que alguns desses elementos estão ancorados em elementos colonizantes. mas eu acho que era isso que eu queria falar por enquanto muito obrigado. Muito obrigada professor, que sucesso muito importante sua fala é importante a gente incentivar o uso e estudo de categorias locais propriamente africanas aqui tem alguns comentários das pessoas todo mundo gostou muito parabéns ao Pet História pela iniciativa e ao professor Otávio pela disponibilidade a Micaela Colombo disse a Cláudia Bova agradeceu em nome do Pet História UFTM também estão assistindo a gente do Piauí pelo que eu estou vendo e enfim agora vai começar a parte das perguntas eu vou me retirar deixar vocês com a Vitória e com a Rafaela que vão mediar essa parte obrigada professor novamente foi muito interessante muito pertinente uma oportunidade incrível Oi, então eu sou a Vitória eu vou ler algumas perguntas que estão no formulário que estão aparecendo aqui no chat a pergunta do formulário seria a seguinte qual a relação e a importância da costa sua ilha para com o tráfico de escravos no Oceano Índico que abasteceu o mundo islâmico até o final do século XIX ela é fundamental porque é o contato que existe entre o mundo islâmico e o mundo índico ali na parte africana então eu lembro por exemplo de uma revolta que acontece no Iraque na região do atual Iraque no século IX chamada de revolta de Zand é uma revolta em que pessoas que foram retiradas da costa sua ilha juntam um exército gigantesco e por alguns anos ameaçam o próprio califado e o fato de que na historiografia nos textos na documentação islâmica a gente vê essa revolta chamada como revolta de Zand a gente pode pensar o seguinte é uma revolta que vem da costa sua ilha então a gente tem essa costa servindo de porta de entrada da África para o mundo índico dentro das rotas que são pré-estabelecidas só que é importante lembrar que a chamada era sua ilha ela vai até o século XVI basicamente e como eu havia dito por que século XVI porque dali em diante há uma tentativa portuguesa de controlar essas rotas mas também há uma tentativa de Oman de controlar essas rotas então do século XVI em diante a gente passa a ter uma interferência de outros espaços muçulmanos nas rotas que saem da costa sua ilha então a gente tem do século XVI em diante uma espécie de transformação política desses espaços mas até o século XVI não só no tráfico de almas mas também no comércio de qualquer coisa a gente vai ver a importância fundamental de dois espaços específicos da costa sua ilha eu queria ressaltar isso também de Kiuakissiwani e de Zanzibar Zanzibar inclusive depois do século XVI vai ser o grande ponto central das tentativas de domínio hegemônico ou de Oman por exemplo até o século XIX o sultão de Zanzibar era um Omane enfim então a gente tem várias questões que se colocam mas a relação é basicamente essa a gente tem a sua ilha como porta de entrada para as rotas índicas vamos esperar aqui a próxima pergunta você acha que a Rafa pode ler essa aí? tá qual o papel significativo da América Latina sobretudo do Brasil no estudo da história africana? essa é uma pergunta interessante que na verdade também poderia ter uma outra live só para pensar isso né eu diria que uma das principais importâncias enfim da relevância em especial da América Latina para pensar a história da África vem de algumas categorias metodológicas tá o que eu quero dizer com isso os estudos decoloniais em torno aqui nem falando de estudos pós-coloniais mas de estudos decoloniais dependem grandemente de intelectuais pensadores e pensadoras de espaços como a Índia mas também de espaços da América Latina e a partir desses estudos decoloniais a gente pode trazer algumas ferramentas que ajudam a gente a tornar um pouco mais crítica a nossa abordagem justamente de uma história pré-colonial colonizante porque daí a gente está constantemente abrindo os nossos olhos para como se constrói ideologicamente espaços de interpretação então eu acho que do ponto de vista metodológico os estudos decoloniais latino-americanos que obviamente são voltados para a própria história da América Latina eles podem metologicamente ser emprestados também a maneira com que a gente pensa a história da África e aí eu quero ressaltar que já existe no Brasil uma série de vários centros de estudos africanos nas mais variadas temporalidades nos mais variados métodos mas pensando a questão pré-colonial existe por exemplo já há algum tempo na Federal do Rio Grande do Sul um grupo de pessoas que tem lidado por exemplo com os reinos sudaneses enfim então já existe toda uma uma movimentação para trazer esse espaço de estudo para a historiografia feita no Brasil e obviamente na América Latina tá certo a próxima pergunta que tem aqui no no formulário fizeram um comentário aqui muito interessante transmissão obrigada gostaria de saber de que forma a história sua ilha influencia politicamente os governos e territórios da costa africana oriental atual bom a gente pode pensar por exemplo em políticas linguísticas né então o Kisuaíli ele é falado em boa parte da região ali dos grandes lagos e da África Oriental mas eventualmente ele inclusive acaba suplantando idiomas menores mais localizados então há uma tentativa eu diria linguística por exemplo a partir do Kisuaíli de transformar essa cultura de maneira um pouco mais homogênea mas pensando questões contemporâneas eu queria chamar atenção em especial para Zanzibar tá há um partido político muito importante em Zanzibar que atuou bastante no começo do século XX que é o partido Shirazi e dentro das políticas sociais de Zanzibar existe um certo uma certa distinção em fazer parte do grupo Shirazi porque daí a gente está olhando para grupos para pessoas que consideram que tem uma origem estrangeira muito ancestral e que está marcando a fundação mitológica digamos assim desses espaços então claro que isso varia muito porque por exemplo no Moçambique a gente vai ter uma situação muito diferente de Zanzibar ou ali do norte do Quênia então em cada espaço a gente pode olhar de maneira diferente mas eu acho que se há um interesse na história Suaíli e também na África contemporânea na África Oriental contemporânea a gente pode olhar a produção acadêmica arqueológica do começo do século XX até os anos 70 ela vai mostrar várias coisas interessantes para a gente a gente pode olhar as políticas nacionais de preservação dessa cultura material mas em especial a gente pode olhar para as várias questões de Zanzibar então eu acho que se alguém tem interesse nisso pensar a política e as relações sociais especificamente em Zanzibar é um caminho muito interessante para fazer essas conexões do contemporâneo com o pré-colonial Acho que agora a gente pode passar para outra pergunta que veio aqui pelos comentários em que medida são aplicáveis as terminologias já utilizadas pelos historiadores muitas vezes reflexo de concepções coloniais para entender a era sua ilha elas deveriam ser adequadas ou substituídas? É uma pergunta super interessante e eu respondo de maneira bem direta eu particularmente substituiria por quê? Porque em primeiro lugar se a gente está adaptando essa terminologia clássica a gente está falando de cidades e estado sua ilha e há uma série de implicações simbólicas e mentais enfim quando a gente fala em cidade e estado então a gente está comparando com o mundo clássico grego a gente está pensando sociedades nos moldes da história do oriente próximo né mas se a gente fala império a gente está pensando num imperador numa fronteira numa forma específica de poder numa organização específica social mesmo que a gente diga que não a gente acaba trazendo um pouco desses elementos é por isso por exemplo que eu insisto em pré-colonial ou pré-moderno e não medieval porque se a gente fala a costa sua ilha medieval eu tenho certeza que quem ouviu isso pensou esteticamente até falando um mundo medieval como se fosse na Europa mas aplicado a uma costa a uma cidade a uma cidade costeira e eu não acho que essa seja uma forma muito interessante de estabelecer a maneira de pensar historiograficamente esses espaços né não é à toa que a Stephanie Winnie Jones fala de era sua ilha e não de idade média é por isso que a gente tem conceito como slã de monções para não confundir com aquele slã dos califados do século oitavo do século nono né então eu acho que substituir alguma terminologia ajuda a gente a abarcar as especificidades né e se essas terminologias funcionam para pensar a história da Europa outras funcionam para pensar a história islâmica porque não tem as próprias para pensar a história africana um exemplo que eu dou por exemplo é que ninguém chama ninguém fala do império abácida a gente fala do califado abácida ou seja para a história islâmica dessa região a gente tem obviamente uma terminologia específica um califado um califa um sultão um emir e assim por diante né o mesmo pode ser feito para espaços pré-coloniais africanos e quanto quanto mais isso acontecer e quanto mais contato houver entre gente que estuda isso eu acho que mais sedimentada vai tá a possibilidade de uma nova terminologia que dê conta dessas especificidades vamos para outra pergunta poderíamos falar em uma antiguidade africana em caso positivo quais as características da sociedade sua ilha que poderiam levar ao seu enquadramento como uma sociedade da África antiga essa é uma pergunta bastante interessante também porque eu acho que de uma certa maneira se relaciona com uma questão de terminologia por razões pessoais eu acho que falar de uma antiguidade é um pouco diferente de falar de uma idade média eu acho que tem outras coisas implícitas nessas ideias eu acho que é possível falar de uma África antiga na medida em que a gente está pensando em certos espaços isso significa pensar modelos integrativos digamos assim por exemplo Punt e o chifre ali da África o que hoje é Etiópia Somália enfim aparentemente tem relações diplomáticas com a parte da África sudanesa com a parte desculpa com os reinos do Sudão do Egito e assim por diante então a gente está vendo um processo de integração e aí talvez faça sentido buscar também elementos que são típicos de uma outra área digamos assim por exemplo da etipologia para pensar essa antiguidade no caso Suaíli eu diria que a gente tem essa mesma questão de pensar em que medida a gente tem integração a gente tem mobilidade e a gente tem contato né um elemento chave do mundo Suaíli é o Islã obviamente eu até falei que a gente costuma ver o Islã como conexão política mas é uma conexão cultural religiosa o Islã ele integra sociedades de um mundo que talvez já não seja o que a gente entende por antigo então eu não pensaria a sociedade Suaíli como uma sociedade da África antiga mas eu pensaria ela como um processo de desenvolvimento de movimentos internos que se dão ali por exemplo no Grande Zimbábue né e aí a gente poderia olhar para esses espaços internos e pensar de que maneira eles estão definindo o seu protagonismo histórico ali no espaço africano e aí talvez a gente comece a pensar o que significa uma antiguidade Suaíli né por outro lado óbvio quando a gente está lidando com uma documentação como o Périplo do Mareli Treu eu acho que até faz sentido porque a gente está olhando de fora para a África e não de dentro para a própria África né não sei se me fiz entender mas eu acho que questões de pontos centrais de onde parte a análise de qual é a documentação e assim por diante né então no geral eu fico com o pré-colonial de qualquer forma o pré-moderno mas de novo talvez dependendo dos espaços a gente possa pensar numa antiguidade não sei não sei se eu colocaria Costa Suaíli diretamente nessa parte né talvez eu colocasse o Grande Zimbábue para pensar essa questão mas são pontos que inclusive eu adoraria conseguir desenvolver um pouco melhor no que essa pesquisa for caminhando agora a gente vai seguir aqui temos comentário da professora Priscila que é do Departamento de História da UFPR ela diz Obrigado Otávio parabéns pela apresentação acho que todo mundo gostou bastante gostaria de saber sobre gostaria de saber sobre a reflexão em torno da escrita e da relação dos greco-romanos com a África penso nos cínicos como aqueles que não deixaram escritas pois acreditavam que o modo de vida era mais importante que o discurso teria isso alguma relação dos contatos deles com a África há informações sobre isso obrigado é super interessante essa pergunta também e eu acho que talvez sim né se a gente pensar por exemplo na história eu acho que é o Platão que comenta né que o Sócrates ele não deixa nada escrito e ele conta que a escrita foi inventada no Egito a contra gosto dos deuses principais porque isso faria com que os homens esquecessem das coisas eu acho que faz sentido pensar um pouco dessa relação a partir de alguns espaços africanos nesse caso claro nós estamos falando do norte da África ali da região do Egito mas talvez fosse possível pensar em influência vinda de regiões mais ao sul também né eu não tenho tanto conhecimento sobre isso mas eu acho que essa reflexão também serve para que a gente pense como lidar com a documentação escrita não africana sobre esses espaços né então por exemplo os gregos chamavam essa África Sul-Sariana de Etiópia os romanos chamavam de Azânia falam coisas sempre muito incríveis sobre esses lugares há um ditado famoso inclusive que surge com Aristóteles depois passa para Plínio depois passa lá para o Erasmo de Roterdã que significa que fala há sempre algo de novo vindo da África né ou seja sempre uma coisa incrível e estranha está vindo desses espaços então claro que a gente tem uma relação de desconhecimento dessa documentação com alguns espaços mais internos mas a gente também tem obviamente estilos de narrativa que estão sempre buscando coisas exóticas enfim né mas aqui enfim eu estou fazendo uma curva nesse comentário eu acho que existe certamente reflexões interessantes sobre a influência de espaços africanos nos pensamentos greco-latinos né mas aí a gente está lidando talvez com as partes mais ao norte no caso sul-saariano essas relações talvez fiquem um pouco mais difusas e a gente precisasse de um outro aporte para conseguir pensar isso um pouco melhor outro comentário aqui poderia explicar um pouco mais sobre a tradição viva de Rampateba eu provavelmente não pronunciei certo né mas dentro de uma África cosmopolita Bom aqui a gente também tem outro tema que poderia ser uma fala inteira né só sobre maneiras de pensar essa conceituação vinda dos pensadores africanos mas basicamente a ideia é de que a oralidade e a temporalidade enfim ela está sempre em um presente né então quando a gente olha para uma documentação feita no século 15 ou 16 ou 19 enfim a gente está vendo ali oralidades tradições do passado que se mantém no presente um passado que é resgatado e assim por diante né então de maneira bem geral pensar essa tradição viva significa em primeiro lugar a gente tentar não pensar o tempo a oralidade e a história africana como a gente entenderia o tempo a escrita e a história nos moldes greco-latinos que a gente está mais acostumado então por exemplo quando a gente pensa que uma sociedade sem escrita ela está num outro estágio de desenvolvimento histórico por exemplo a gente está pensando que a escrita é fundamental para a sedimentação de um pensamento quando a gente está pensando essa tradição viva a gente está vendo que na verdade não existem relações muito mais importantes do que colocar um texto em uma matéria né a gente está pensando em tradições orais em relações familiares numa relação íntima e diferente com o passado né e essa relação íntima e diferente ajuda a gente a pensar a documentação por que que eu falei especificamente desse conceito porque se vocês pegarem análises das crônicas sua ili feitas por exemplo nos anos 70 e 80 a gente vai encontrar o seguinte argumento essas crônicas não valem de nada porque elas são feitas no século 19 e elas não não podem falar sobre o século VI né ou elas estão falando tão somente sobre o presente mas acontece que o passado nessa tradição nessa forma de ver a história ele está constantemente imerso nesse presente então a gente tem maneiras de descompactar talvez essa ideia fechada e ver em um espectro mais amplo o que é que significam essas crônicas é o que acontece por exemplo quando a gente pega isso é uma coisa que eu falo bastante em sala de aula né quando a gente pega uma uma um épico como o épico de Sunjata Keita ou o épico de Sumanguru a gente tem o que um épico que foi teoricamente composto lá no século XIII cantado nos anos 60 e aí a pessoa que canta esse épico ela está dando matéria para se registrar esse épico num texto e aí se você olha esse texto você diz não isso aqui data de 1960 e não do século XIII mas aí a gente está estabelecendo uma relação estranha com as formas de enfim de epistêmia africana né a partir da tradição viva a gente pode dobrar essas temporalidades e pensar como a oralidade em si ela pode não ser material ela pode não ser física digamos assim mas ela está materializada num pensamento histórico africano o mesmo vale certamente para a costa sua ilha e para várias dessas tradições cronísticas que se desenvolvem ali no século XIX começo do século XX mais uma pergunta aqui dos comentários da live obrigada pela aula professor gostaria de saber qual a influência da costa sua ilha para as áreas de controle portuguesas no Índio considerando o contexto do estado da Índia portuguesa é bom eu também vou ser bem breve nessa resposta porque de novo aqui tem toda uma outra tese de doutorado que pode ser feita e inclusive já foi feita mas basta a gente pensar por exemplo que uma das primeiras crônicas falando sobre a costa sua ilha de maneira não como relato de viagem mas como narrativa histórica é escrita em português o Moçambique que foi de colonização portuguesa e foi um espaço dominado colonizado pelos portugueses até pouco tempo atrás faz parte das dinâmicas da costa sua ilha a presença portuguesa em Zanzibar por exemplo no século XVI e XVII é fundamental se a gente voltar aqui eu vou mostrar algumas dessas fontes e aquela ali que é a crônica de Mombasa ela ela começa ela não tem um título específico mas a primeira frase dela está falando sobre um forte construído pelos portugueses ali na região da costa sua ilha então a gente tem provavelmente se está pensando no estado da Índia português é muito interessante que a gente olhe também para essa costa africana e pense todos esses elementos toda essa carga histórica do mundo sua ilha influenciando de uma maneira ou de outra o mundo português eu não vou me aventurar também a falar de quais maneiras porque já foge demais da minha alçada mas é certo que existe uma influência bastante fundamental em especial para o caso sua ilha já que a gente pode ver várias dessas crônicas que eu estou mostrando aqui elas eventualmente tem o ápice historiográfico o ápice da narrativa delas se passa em conflitos com os portugueses ou com os omani e assim por diante a outra pergunta aqui há movimentos popularmente disseminados de apoio à manutenção de narrativas locais e não eurocêntricas ou no seu ponto de vista a visão colonial segue sendo mais amplamente difundida espera eu acho que foi fora de ordem ou no seu ponto de vista a visão colonial segue sendo mais amplamente difundida mesmo nas sociedades originalmente produtoras de suas memórias fora do campo acadêmico certamente de novo em Zanzibar existe na própria sociedade local a tentativa de comprar um pouco esse elemento colonial isso tem validade para certos segmentos sociais e legitima certos grupos então a gente consegue compreender a razão dentro dos espaços acadêmicos se a gente foge de coisas mais específicas como eventualmente alguma questão terminológica certamente existe movimento não só na história pré-colonial mas também na história mais contemporânea mas vou me voltar aqui em especial para a história pré-colonial há certamente movimentos que buscam romper com essa visão colonial então eu mostro aqui deixa eu voltar mais um pouquinho eu mostro aqui no caso desse volume da professora Stephanie Winnie Jones ela organizou tem mil páginas desse livro O Mundo Suaíli e é um esforço bastante grande bastante interessante de romper definitivamente com essa historiografia feita pelos acho que eu passei feita pelo por esses caras aqui como o Neville Tittik por exemplo são fundamentais ainda porque tem toda uma os relatórios arqueológicos deles são bastante fundamentais mas essa ideia de colonização externa ela é constantemente rompida nesses textos que tem surgido a Stephanie Winnie Jones inclusive tem vários outros livros autorais dela falando sobre a materialidade da Costa Suaíli como fonte histórica para pensar a sociedade internamente e não as influências externas ou seja há sim um esforço de mostrar que existe o protagonismo não colonial e buscar elementos não coloniais para analisar essa historiografia claro que como eu também mostrei eventualmente isso vai para um outro lado que é o que o Mbembe por exemplo chamaria de nativismo em que se busca uma gênese única para essas sociedades fugindo um pouco dessas questões interessantes de pluralidade mas eu acho que dentro do espaço acadêmico há um constante esforço para repensar algumas categorias não só na história pré-colonial da África mas a gente vê isso também mesmo para a história medieval europeia por exemplo outra pergunta aqui dos comentários qual a importância dos historiadores africanos agora talvez seja uma sucessão de nomes sendo pronunciados errados já peço desculpas em antecedência para dar uma nova visão sobre a compreensão dos estudos sobre a África pera gente eu peço licença só um segundinho porque minha bateria está acabando e eu esqueci de pôr na tomada peraí pronto problemas técnicos resumidos mas então voltando para essa pergunta o caso o caso específico do 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 de op eu vou deixar em aberto porque eu estou lendo algumas coisas justamente para fazer um artigo sobre a influência dele no caso da da história africana pré-colonial eu acho que tem coisas muito interessantes no que ele estabelece para a gente pensar vários elementos agora no caso claro do Kizerbo e do Mbembe eu me voltaria especificamente para o Kizerbo porque ele é um dos grandes historiadores africanos a estabelecer uma narrativa historiográfica digamos assim contextual voltada especificamente para uma África sul-saariana né então é como se ele pegasse não necessariamente os conceitos mas a forma de trabalho da história medieval por exemplo não africana e mostrasse que é possível ver vários reinos e vários elementos reinos aqui eu falando né várias várias sociedades enfim dentro dos vários espaços africanos então a história da África Negra do Kizerbo é bastante interessante para pensar o mundo sua ilha as conexões com a com a com esses espaços internos e claro o Mbembe eu uso a ideia de afropolitano de uma tal maneira que eu acho que ele funciona também uma importância fundamental para pensar a costa sua ilha dito isso é mais interessante talvez que a gente pense não só historiadores africanos mas arqueólogos também então eu não tenho esse livro ainda porque está um pouco caro de conseguir eu não consegui o pdf mas há um estudo arqueológico sobre os possíveis contatos via cultura material entre China e costa sua ilha feita por arqueólogos do Quênia então eu acho que há espaço também para a gente começar a pensar a cultura material explorada não só por britânicos mas também por arqueólogos e arqueólogas do Quênia da Tanzânia e assim por diante mas um dia no futuro próximo eu volto e respondo essa questão do Sheik Antadiop para pensar a história pré-colonial africana isso aí mais uma pergunta do YouTube mas um cosmopolitismo não é necessariamente híbrido por se tratar geralmente de grandes centros bom eu acho que ele sim implica numa certa ideia de hibridismo mas aqui eu friso bastante essa ideia de cosmopolita por uma razão de que nem sempre o conceito de cosmopolitanismo ele é necessariamente o conceito de cosmopolitanismo por exemplo se a gente está pensando o mundo romano a gente poderia dizer que a gente está diante de uma sociedade cosmopolita porque existem grupos dos mais variados dentro desse império mas por outro lado existe uma certa homogeneização de uma forma identitária romana ou cristã e assim por diante quando a gente está pensando o mundo índico ainda que haja um elemento de conexão que seja o islã enfim eu acho que a gente está diante de uma sociedade que depende muito mais desse hibridismo do que no caso da aplicação eventualmente pouco precisa do conceito em outros espaços históricos inclusive então não é à toa que uma das formas de pensar esse cosmopolitanismo africano para esse cosmopolitanismo para a África é o próprio livro do Apiá sobre cosmopolitanismo então mostrando de fato que esse hibridismo precisa ser trazido também para pensar a sociedade pré-colonial eu acho que é interessante fazer essa distinção a gente não está falando de um mundo pós-colonial a gente está falando de um mundo pré-colonial então é preciso claro ressaltar certos elementos e pensar também determinadas implicações conceituais só antes de a gente continuar com as perguntas é bom reforçar a maioria das pessoas que estão aqui no evento já tinham preenchido o primeiro formulário que era de inscrição mas é importante que vocês preencham também o segundo formulário que a gente soltou agora pouco e está aparecendo na tela nesse momento que é para confirmar que vocês realmente compareceram ao evento e aí a partir da resposta nesse segundo formulário a gente vai emitir todos os certificados de horas de atividades então só não esqueçam ele está disponível nos comentários e agora acho que a gente pode seguir para mais uma pergunta aqui do vídeo poderia falar um pouco mais sobre o afropolitainismo de Achille Bembe essa é uma outra pergunta que eu gostaria de responder com um texto no futuro próximo mas basicamente a gente tem na literatura africana a ideia de afropolitainismo para pensar questões relacionadas a diásporas a nativismos as várias identidades difusas que podem ser vistas nos espaços após a descolonização então num primeiro momento o afropolitainismo ele aparentemente se aplica ao mundo pós diáspora pós colonização e assim por diante o Bembe ele está constantemente tentando pensar como ver uma filosofia africana então aquele texto famoso dele das formas de auto esqueci o nome agora do texto auto inscrição africana exatamente em que ele fala sobre radicalismos e nativismos e assim por diante e o afropolitainismo ele desenvolve num texto bem pequenininho então é fácil de achar online há uma tradução para o português em que ele vai pensar a identidade do movimento para dar sentido não só ao mundo africano que se espalha pelo mundo depois da diáspora mas também ao mundo africano que já está acostumado ao movimento quando se pensa no pré-colonial se você for ler o Mbembe é muito mais filosófico e muito mais complexo do que eu estou fazendo parecer aqui mas como eu disse eu também estou com algumas ideias de trazer esse debate mais a fundo para o mundo pré-colonial então também deixo essa pergunta para quem sabe responder de maneira muito mais decente nesse futuro próximo A próxima pergunta que apareceu aqui é a Nollywood que leva o cinema nigeriano ao mundo onde contam histórias desse país talvez o entretenimento seria um caminho para levar as histórias africanas às pessoas? Certamente eu até falando em Nollywood eu gostaria de fazer a propaganda de Wakaliwood para quem não conhece ainda é um estúdio feito em uma região muito muito pobre de Kampala em Uganda e os filmes são maravilhosos são filmes de ação super interessantes que você consegue encontrar no YouTube inclusive mas existe sim em especial para quando a gente está pensando a África Sudanesa existe sim todo um caminho que o entretenimento segue para mostrar histórias africanas há o filme Cedo por exemplo que fala sobre as relações das religiões locais com a chegada do Islã as relações familiares inclusive eu tenho um site onde eu coloco o meu material de história da África para os meus alunos e o link eu vou enfim não sei se tem como escrever mas é www.padlet.com barra o FPR barra África e ou um agora não me lembro o pessoal que faz a história da África comigo pode dizer melhor e lá eu deixei o link um então África 1 lá tem link para vários filmes malineses e senegaleses com legenda em português no YouTube e vários deles tratam de períodos pré-coloniais então sim eu acho que há um caminho super interessante no cinema e nos livros inclusive então por exemplo o mundo se despedaça do Achebe para a gente olhar para o mundo pré-colonial claro que existe uma uma popularidade talvez um pouco maior no caso dos espaços ocidentais da África Costa Suaíli talvez ainda esteja um pouco um pouco carente disso mas eu também não lido muito com essa parte talvez seja desconhecimento meu mas com certeza é uma forma super interessante de lidar com a visão que existe hoje na África desse passado propriamente africano o site é www.padlet.com barra ufpr barra África 1 eu acho que tem como depois como colocar o aqui no vídeo o sitezinho não tem se tiver como assim está tentando colocar daqui a pouco aparece aqui na tá ali ó esse é o endereço que tem na verdade é o material que eu uso em aula então tem textos tem bom teriam os slides mas a gente obviamente está com as aulas com o calendário suspenso né então ainda não tem mas ali sempre vai ter o material que eu uso em sala e eventualmente tem coisas interessantes a gente tem sorte de na UFPR temos duas disciplinas de história da África então a gente consegue trabalhar tanto com a África pré-colonial quanto com a África a partir do século XVI né no caso a África 1 é a África pré-colonial então se há interesse nesses temas ali tem bastante material que eu uso e vou usar em sala de aula agora a gente vai fazer duas perguntas em sequência uma delas foi colocada aqui no vídeo e ela se relaciona com outra que foi deixada no formulário de inscrição não sei acho que a Vitória pode fazer essa pode ser existem fontes indianas e chinesas em relação a essa costa sua ilha? Existe mas elas são bem incidentais assim são revelam alguns elementos mas não vão a fundo se você está pensando em uma documentação obviamente não europeia que lida com uma descrição mais ou menos assim da costa sua ilha as fontes árabes mas em especial as persas são as mais interessantes há um autor que se eu não me engano é o Massoud que fala bastante sobre isso há algumas geografias alguns textos geográficos anônimos feitos na Pérsia que também descrevem essa costa mas quando a gente está pensando as fontes indianas eu não conheço muito bem mas as fontes chinesas eventualmente falam da presença de pessoas da costa sua ilha na China por exemplo lá no século IX então são coisas pequenas mas que vão revelando algumas coisas interessantes para a gente eu não tenho essas referências aqui agora mas qualquer coisa enfim pode pode me mandar um e-mail em algum momento para eu imagino que seja não seja muito difícil de encontrar o meu endereço de e-mail caso queira saber um pouco das fontes persas também mas existem algumas coisas assim um pouquinho de descrições em certas narrativas agora passando para a próxima pergunta que também se relaciona com a parte de arquivos a partir das suas experiências pesquisando fontes primárias sobre a costa sua ilha você teria recomendações de arquivos áudios livros etc que possibilitem iniciar pesquisa na área de que forma é possível se inserir nesse campo de estudos estando afastado geograficamente e considerando a preponderância de fontes orais é para o caso dos textos escritos então para as crônicas sua ilha eu tenho algumas delas em pdf e com traduções para o inglês e para o italiano e não tenho problema nenhum em compartilhar esse material boa parte das cópias desses textos estão no no arquivo online do SOAS que é a universidade inglesa que lida com o mundo asiático e africano eu esqueci o que significa SOAS mas enfim é só pôr no google S-O-A-S e lá tem por exemplo aquela crônica a crônica de Mombasa mas não está traduzida você tem ela em Adjami que sua ilha então talvez isso torne a leitura um pouco difícil mas um dos lados da de ter esses estudos que surgiram em momentos de colonização por exemplo é que a gente tem várias dessas fontes traduzidas e bilíngues então não é tão difícil encontrar o pdf e não é tão difícil encontrar traduções interessantes eu acho que por meio dessas traduções a gente tem um caminho legal se você está pensando a documentação escrita especificamente se a gente está pensando uma narrativa histórica um pouco mais ampla é preciso lidar com os com os arquivos materiais também então com os relatórios arqueológicos com os artigos que lidam com isso com os acessos que os museus do Quênia e da Tanzânia mas em especial do Quênia com o material que está nesses museus que às vezes está disponível online também mas é preciso também olhar para a documentação de outros espaços e construindo a maneira de compreender essa narrativa mas de maneira mais direta existe acesso a versões bilíngues de boa parte desses textos caso haja interesse eu posso passar algumas coisas que eu tenho comigo também ou posso pôr no site enfim alguns eu tenho em livro físico seria preciso escanear para ter um acesso um pouco mais amplo e com o tempo eu vou fazendo isso mas tem bastante coisa bilíngua em inglês italiano algumas coisas em holandês também porque um dos maiores estudiosos dos anos 60 70 sobre a língua que sua ili é um é um holandês então tem bastante coisa tem várias poesias e épicos do final do século XIX que foram traduzidos por ele e aí claro para lidar com a questão de oralidade também é preciso fazer esses constantes movimentos metodológicos e de compreensão de um contexto um pouco mais amplo acho que estamos encerrando então já são quase nove horas eu estou muito feliz com a participação de todo mundo aqui a gente alcançou mais pessoas do que a gente imaginava queria agradecer novamente o professor Otávio por ter aceitado participar desse café com história acho que é muito importante a gente sempre lembrar que a universidade tem que estar sempre aberta à comunidade então acho que iniciativas como essa com o professor transmitir o seu conhecimento para a comunidade vai ser sempre muito importante a gente não só produzir para a academia mas comunicar para a comunidade tudo o que é produzido e eu queria atentar para uma reflexão que a gente poderia fazer sobre o dia de hoje que é o dia 13 de maio e como muitas pessoas sabem dia 13 de maio de 1888 foi a abolição da escravatura com a assinatura da lei Aura e tal até 2011 essa data era considerada o dia da consciência negra só que a gente através de várias problematizações feitas pelo movimento negro por historiadores sociólogos a gente acaba entrando em um consenso que dia 20 de novembro é um dia mais apropriado que se dá pela morte dos zumbis dos palmares que realmente foi uma pessoa que lutou essas escravizadas então a gente tem sempre que lembrar que a a lei Aura não garantiu direitos plenos às pessoas muito pelo contrário a gente consegue enxergar um racismo estrutural que está presente até hoje a gente consegue reflexos muito grandes disso e uma dessas questões é um desconhecimento absurdo em relação à história da África então eu acho que iniciativas como essa da gente poder aprender um pouco mais sobre a história de um continente tão vasto em especial sobre a costa sua ilha e como a gente pode reinterpretar a história através de métodos que não sejam de uma ideologia colonizadora é muito importante então eu só queria fazer essa reflexão mesmo pra gente que eu acho que é muito importante a gente ter esse conhecimento já que é um país que a gente tem uma herança africana muito grande então conhecer a história problematizar toda essa essa história essa herança é muito importante então agradeço novamente ao professor Otávio e a participação de todo mundo por tornar esse debate tão rico e tão importante gente eu só pra finalizar também eu queria de novo agradecer esse espaço mas em especial parabenizar o PET por essa iniciativa de maneira que a gente teria talvez 10 ou 15 pessoas no local fazendo isso localmente né mas agora houve espaço pra que muito mais gente participasse quem tem interesse enfim fico muito feliz que a gente tenha que vocês na verdade né tenham se mobilizado dessa forma e me convidado e caso quem tá assistindo tenha interesse em falar um pouco mais sobre a Costa Sua Ilha ou buscar materiais não hesitem em me procurar eu tenho bastante coisa comigo que eu não tenho problema nenhum em jogar no mundo de certa maneira porque eu acho que quanto mais gente lidando com as várias temporalidades da história africana né eu acho que mais coisas interessantes a gente vai ter não só pra área mas pra própria historiografia feita no Brasil então de novo muito obrigado e uma boa noite pra todo mundo é última coisa agora antes da gente encerrar é só reforçar que eu acho que a mensagem que a Vitória trouxe é extremamente importante é claro que até né todos aqui nós três apresentando a live no momento nós não estamos nessa nessa posição exatamente do lugar de fala mas eu acho que isso também serve pra gente questionar até a questão de como todas essas heranças e essa herança de desigualdade e exploração que foram trazidas pela escravidão fazem com que por exemplo o ambiente acadêmico universitário ainda não seja devidamente ocupado por todos os grupos que existem na população do país então acho que a mensagem que a Vitória trouxe é extremamente importante pra que a gente siga problematizando e principalmente diante das ameaças atuais e dos revisionismos que a gente tá enfrentando é pra que essas narrativas não voltem pra que a gente não volte pra uma versão ensinada nas escolas de idolatria à princesa Isabel ou às figuras monárquicas como responsáveis por conquistas que na verdade foram do movimento negro mesmo e aí junto com essa necessidade de enfatizar a importância dos eventos que a gente continua realizando nos espaços da internet e tal agradecer mais uma vez ao professor pela disponibilidade em estar aqui principalmente diante do momento atual de ameaça de corte de gastos e principalmente para as pesquisas da área de humanas é muito importante que a gente siga ocupando esses espaços siga falando sobre história e siga mostrando que estão sendo feitos trabalhos mesmo enquanto a universidade não pode permanecer aberta e nesse sentido eu acho que é muito importante a gente agradecer principalmente todas as contas de divulgação científica e todos os outros grupos PET que aceitaram ajudar a gente na divulgação foram mais de 20 grupos PET e algumas outras páginas que tem bastante alcance como por exemplo a conta História Grafando que é bem legal eles reúnem várias iniciativas de pessoas falando sobre história nas redes o que também é muito importante para o combate a esses negacionismos e a gente conseguiu reunir pessoas de diferentes universidades de diversas regiões do país o que é uma variedade de público que a gente de forma nenhuma alcançaria no formato presencial então eu acho que também é uma reflexão que fica da utilidade desses novos eventos e mais uma vez obrigado a todos os grupos que outros PET História que também tiveram presentes aqui e que ajudaram muito a gente com a divulgação das redes eu acho que é isso se alguém tiver mais algum comentário que eu acho que é isso